Piu, piu, piu Yeah, 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 yeah Prada Mec, 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 mec É na sex tape, é na sex time, é no vibe, volta jean Só na sex sex pra parar a revolta, várias dozes de jean Hoje eu tô equipada de lingerie nova, peça quadrada jeans Se mascar esse cano, óleo de imoralo, fragança e Marilyn Respeita a mamãe, best Jota sebi, yeah, ninguém quer a mamãe Eles diz, yeah, além de me procurar, traz pra minha cria B Eles querem se casar, gostam do que eu já fiz You dance in my rose, in the house of blues Late, pretty my blues, prime, I have a excuse You dance in my rose, in the house of blues Late, pretty my blues, prime, I have a excuse Sobe pro baile com as bandida Sabe com melonas que põe na mesa Sabe quem desce balde de cerveja Eu não dependo, sempre fui o meme Sobe pro baile com as bandida Yeah, sobe pro baile com as bandida Make, 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 make Dona onça quer grana Só de amor não se alimenta Dona onça faz grana Grana, 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 grana Dona onça faz grana Só de amor não se alimenta Dona onça quer grana Mek, 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 mek Transcrição e Legendas Pedro Negri